LG Display apresentou uma nova tecnologia de alto-falantes invisíveis para automóveis, que utiliza um pequeno painel vibratório para gerar o som. Batizada de Team Actuator, som de solution, a novidade promete inaugurar uma nova era de entretenimento veicular, substituindo os alto-falantes convencionais. Essa nova solução utiliza uma película capaz de gerar som, vibrando materiais no carro. Segundo a empresa, o áudio pode ser gerado a partir da vibração do dispositivo nos painéis de tela, por exemplo, criando uma experiência de som 3D imensiva e no interior do automóvel. A solução é semelhante à tecnologia presente nas TVs OLED da própria marca. Esse novo alto-falante invisível da LG é do tamanho de um passaporte. Devido a seu tamanho, ele pode ser instalado em qualquer parte do interior do carro, seja no forro do teto, no painel ou nos encostos de cabeça. Isso permite direcionar melhor o áudio para os passageiros, como afirma a fabricante. As medidas reduzidas contribuem ainda para a liberação dos espaços ocupados pelos alto-falantes convencionais, possibilitando utilizar essas áreas de outras maneiras e sem comprometer a qualidade do som. Essa nova tecnologia poderá ser conferida como funciona na edição 2023 da CES, que tem início previsto para o dia 5 de janeiro em Las Vegas. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje, galera.